Boa tarde, bem-vindos ao nosso segundo ping-pong hoje com Caio Guimarães. Bem-vindos, amigos da Galeria Nara Rostler. Eu sou Luiz Pérez Oramas, falando desde Nova York. Com um dia bonito lá. E aqui esperando o grande Caio Guimarães, que se encontra em estado de resguardo, como todos nós, em Uruguai. Eu acho que o Caio chegou lá e estou esperando para dar a entrada dele para essa conversa que vamos fazer. Vamos lá. Caio! Oi! Bom dia, querido! Peraí, deixa eu voltar a câmera para o outro lado. Ah, aí estava bonito esse jardim aí em Uruguai. Pois é, está melhor o jardim do que eu, é verdade. Tudo bom, querido? Tudo bem e você? É, muito bem aqui. Com um grande prazer estar falando contigo. Porque eu tenho uma grande ilhação por tua obra e eu estou seguro que estamos aí. Eu acho que você é um interlocutor ideal para esse momento. Eu estava pensando, Caio, estamos em estado de passatempo, não? Estava o quê? Em estado... Em estado de passatempo, completamente. Em estado de passatempo, você é a pessoa para falar. Acho que a gente tem que aprender muito de você, não? O estado da espera, o estado do passatempo, senhora, suspensão, não? Aquele é a coisa que você fala tanto, a dilatação do tempo, não? Como está aí o Uruguai? O Uruguai está bom. Então, hoje, esse balneário onde eu vivo tem o único problema, são as... Está ouvindo? O cortador de grama. O dia inteiro o povo não tem o que fazer. Fica... Agora tem uma aqui. O vizinho resolveu cortar a grama. É um concerto, música concreta. Exatamente. Vai ficar de fundo. Você está escutando isso aí? Deve estar, não? É um pouquinho aí. Então, Carlos, fala do limbo. Fala do limbo. Do limbo? É. Oxe, o limbo é justamente o filme que fiz aqui no interior do Uruguai, nesses pampas, nessa cultura gaúcha. Sim. É realmente impressionante. que é já o gaúcho, eu acho que ele já nasce sentindo isso que a gente está sentindo agora, a questão do isolamento. Exatamente. É claro. Paradoxalmente, ele nasce sentindo esse isolamento na imensidade, não? Na imensidade, exatamente. 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 É porque é uma amplidão quase angustiante. É tão bonito, mas, ao mesmo tempo, você, às vezes, é recebido com uma cartucheira na porta da fazenda, porque as pessoas ficam muito isoladas umas das outras, né? É, entendo. E também tem uma questão de enquadramento. Tudo que você olha é bem composto, porque tudo é meio horizonte. É igual o mar, né? Tudo é plano e perder de vista, assim. Sabe uma coisa, Cláudio, agora que tu estás falando de essa imensidade, me lembro, eu estava bem jovem, eu estava visitando um amigo poeta que, é, sempre tive, é um grande poeta, mas ele sempre teve essas crises, aí entrava no hospital psiquiátrico, saía e tal, e uma dessas grandes crises eu visitei ele, e ele me falou um assunto que não sei se é verdade, ele falou que o Samuel Beck tinha, que ele encontrava tranquilidade, a serenidade, se lembrando uma frase que o Samuel Beck tinha escrito, não sei se é verdade, que eu nunca encontrei, né? Os grandes espaços foram feitos sem mim. Eu achei tão bonito essa história, né? As imensidades, nós não estávamos lá quando elas foram feitas, né? E o fato que ele me falava que ele encontrava uma fonte de serenidade, se lembrando dessa classe, não é? Que incrível, bonito mesmo, porque a serenidade, então, é um pouco relacionada à espiritualidade, ao divino, ao misterioso, né? O que foi feito sem mim, foi feito por mim. Exatamente. É que, sabe, que eu estava... Que é um assunto, não? Essa história, eu estava falando outro dia com o Vic, sobre os selfies, não? Essa coisa narcísica, a ego. Mas, finalmente, você se projeta em uma situação espacial, ou um assunto de paisagem, você ter tanto trabalhado na sua obra, de paisagens isoladas, de paisagens imensas, ou, não sei, desse solidão, você é o autor da trilogia da solidão, então. E o pensamento desses imensos paisagens, sem eu, sem nós, poderia ser a serenidade? Sim. A morte. Bom, não, antes disso. Antes disso, cara. Ou o deserto, que está te fascinando tanto, né? O deserto. O deserto é um assunto que me fascina. Eu estava procurando essa história do... Porque o deserto... Bom, você é para falar do deserto. Você é para falar dessas paisagens sem ninguém, ou com ermita, ou com andarilho, que está sozinho ou não. Mas eu tinha um professor que sempre falava que o deserto é o absoluto do paisagem. E aí, eu não entendia muito, mas eu perguntei como assim o absoluto do paisagem. Bom, imagina um paisagem totalmente emancipado das aventuras, das narrativas, das histórias, que você foi para lá, vinha para cá, aquilo nasceu, aquilo morreu. Um paisagem que não tem nada, que não tem narrativa nenhuma, né? Então, ele falava assim, esse é o paisagem em si. Você projeta essa ideia abstrata de paisagem, deserto, é o que está antes de qualquer paisagem. E também é o que fica depois de qualquer paisagem, não? E eu achei muito interessante, sabe? Eu estava na altura trabalhando sobre aquele pintor venezuelano, Armando Reveron, que pintava aquelas paisagens brancas aí, do enceguamento, da cegueira do solo. E achei muito útil essa história do deserto. Mas eu acho que você tem experimentado o deserto de muitas formas, Calma, na obra sua. Não só na paisagem, tem muitas formas. Sim, o deserto realmente me fascina. É um tema e uma paisagem incrível. Eu até fiquei curioso quando você falou que tem te interessado muito. E eu gosto muito de um pensamento patafísico, do René Dumas. Ele fala do buraco, que eu acho que a gente pode transpor para o deserto. Ele fala assim para justificar a questão da fantasmagoria. Ele compara o fantasma a um buraco. O buraco é uma ausência rodeada de presença, que forma o buraco. E o fantasma também é uma ausência rodeada de presença. Ou seja, a gente, os presentes, é que informam e que damos vida ao fantasma. É nós aqui falando, mas também o que a gente está vivendo nesse momento. É isso a descrição. Exatamente. E eu acho que o deserto tem um pouco essa coisa dessa ausência rodeada de uma presença. Mas é uma ausência que não é o vazio. Porque ela é, ela tem coisa ali. E tudo que nasce. E eu acho que o deserto é um pouco sinônimo de força, de potência. É como o sertanejo. É como o sertanejo no Brasil. O povo sertanejo no Brasil é o povo mais forte que tem. Quanto mais escassez, quanto menos coisa, mais essas coisas serão fortes e potentes. Você pode transpor isso hoje para o que a gente está vivendo. Totalmente. O menos é mais. Ou seja, cada objeto do seu quarto, da sua casa, do seu lugar, onde você está, você tem que transformar aquilo em uma forma de potência, inclusive você. Ressignificar. Totalmente. Por isso eu acho que o deserto, enquanto metáfora, eu acho assim... E sabe, Carlos, agora que você está falando de potência, eu gosto dessa ideia. Bom, o sertanejo, o saariano, o gaúcho, no país onde eu nasci, o janeiro, que é o gaúcho de lá, são aqueles habitantes dos desertos, das grandes planícies, que são os mais potentes e que viram os emblemas para depois a fantasia letrada construir aquela ficção dos países, dos estados, das narrativas, das épicas. Mas antes de tudo isso, estão eles, não? Esses caras que estão lidando com a imensidade e que têm esse tal de potência. Mas eu gosto muito de uma ideia da potência que não é poder. Sabe? Sim. Porque tem poder, tem poder que se materializa aí, se materializa na criação de instituições, se materializa também no dano, você pode fazer para outros, mas tem um estado de potência na privação, que é lidar com essa imensidade, lidar com esses grandes espaços para conservar em estado de potência uma possibilidade que ainda não é. É, exatamente. Gravidez. É o engravidamento, o embaraçamento, né? O embaraçamento, a espera, vamos falar da espera. Ontem eu vi o seu último filme que eu achei maravilhoso, Carlos, mas vamos deixar essa espera para mais tarde na conversão. Essa gravidade dos assuntos que ainda não chegaram, mas que precisam de uma preparação, que não é que eu sinto. Uma reparação? Uma... É, precisa que vocês preparem. Ah, uma preparação, sim. Uma preparação para receber eles, para... Sabe, eu gostei da ideia que... Eu tenho um artista que eu gosto muito, que é um artista espanhol, que ninguém conhece, porque o Ramon Gaia, que ele foi nos anos 20 para Paris, ele era um menino desses seis anos, foi nos anos 20 para Paris e aí encontrou Picasso e Dali, não sei, Dali não, mas Picasso e tal. E aí, de pronto, ele realiza, você deu conta que ele detestava aquela vanguarda. Ele sempre admirava muito o Picasso, mas aquela vanguarda, ele fez uma pequena exposição em Paris, nós vendemos, vendemos tudo, e todos aqueles pintores espanholes decidiram falar, você tem que ficar aqui, porque o seu único que você vendia. E esse cara voltou para o seu povo em Espanha, Múrcia, e ficou a vida inteira, fazendo uma obra, uns quadrinhos pequenininhos, aí totalmente anacrônicos, mas grande escritor. E ele falava de um estado de obediência, que aí, de pronto, que a obra de arte era um assunto da realidade, e que você tinha que se preparar para essa realidade que aparece. Ela aparece. Eu acho que você é precisamente um dos artistas, Picasso. Ele está olhando aí, você está olhando aí para que algo aconteça, que aconteça, se preparar. E aí, você precisa ser obediente, simplesmente. Precisa ser muito criativo. Um estado de obediência. Aconteceu. Aí vai seguir isso assim, né? Não é tanto fantasia, não é tanto fogo de artifício, criativo. Você está olhando, você está esperando, e acontece. E aí, a liberdade vira obediência. Uma obediência a esse assunto que está acontecendo aí. Sim. Eu acho que tem uma postura, né? Eu acho que todo artista tem uma postura, uma forma de ter uma espécie de um approach com relação à realidade, ou às realidades, né? E eu acho que a obra é uma coisa de fundo misterioso, assim, gerada por uma espécie de espanto, né? Ontem a gente estava falando da normalidade, né? E a questão do espanto também, que é o que detona esse motor do desejo de fazer algo, né? É o que te espanta, a partir da observação do que você está vivendo, do seu entorno, né? Das coisas que você está... Pelo menos no meu caso, é assim. E essa obra, eu acho que você precisa de ter uma relação de... Digamos, de respeito por ela, porque eu acho que é meio uma entidade, é uma questão meio de uma entidade, de respeito e de sensibilidade para saber conduzir ela para onde ela quer ir. É, completamente. Então, é quase como se a gente fosse um cavalo de santo, sabe? E ela quisesse baixar, você só tem que... Para chegar no espectador, nesse outro, nesse olhar do espectador. Porra, aí sim ela vai se formalizar enquanto obra, né? Então, eu acho que essa questão da observação, do espanto, da contemplação, né? E do que te impulsiona a querer, a motivar o desejo de fazer algo, ela passa muito por aí. Eu quase nunca prevejo ou concebo como é que vai ser a obra, assim. Tem cineastas como Hitchcock ou artistas, como vários, que sabem exatamente o que querem já de antemão na imaginação. Exatamente. Eu gosto de descontrole. É questão de controle e descontrole também, né? Exatamente. Bom, eu... Eu gosto... Eu escrevo poesia, né? Eu nunca sei qual é o poema que eu escrevi, né? Mas eu acho que eu tenho uma admiração, uma inveja por esses poemas que são capazes de entrar em uma arquitetura poética, sabe? Construir catedrales, tipo, não? Hélio, pão, não sei. Bom, enfim, tem muitos assim, mas... Mas... Espanto... É muito interessante essa ideia do espanto, Carl. Mas o espanto tem a ver também com... É como eu te lembrar, eu estava olhando esse livro maravilhoso. Eu acho um bom livro, esse livro que a Consuelo Link escreveu sobre você, né? E ela lembra, e para o público que está olhando, procurar esse livro, porque eu acho um livro muito bonito, essa leitura que ela faz do Trabalho Sul. Ela lembra aquela coisa que você tem tanto falado sobre sua avó, né? O avô pediatra que tinha aí uma gaveta, que tinha escondido aí, fechado, proibido umas fotos daqueles meninos, daquelas crianças doentes, não? E você foi procurar aquela... Você fala... Ela fala que isso é uma espécie de cena originária da sua obra. Mas você fala daquilo... Você foi para procurar aquelas imagens que estavam proibidas. E que, de fato, eu imagino que eram imagens espantosas, não? Mas você falou uma coisa muito bonita, Carl, que eu acho que o Moacir também falou de você, que você entendeu que era o infinito olhando um ponto invisível na parede. Algo assim você fala, não? Mas essa relação entre o invisível que está lá e que precisa de um estado de olhar detenido, voltar a olhar de novo aquilo que você acha que você já olhou, voltar a... E a mirada do espanto, a imagem, não sei, da defiguração, daquelas crianças doentes, aquelas imagens fechadas, essas duas coisas me chamam muito a atenção. Como nada e tudo, não? É, exatamente. A primeira é o proibido. Aquilo que é proibido para uma criança é justamente aquilo que ela vai atrás. É o que fascina, é o que ela vai ter curiosidade. E é o desejo pelo proibido. E a segunda foi um texto que eu escrevi, um dos histórias do não ver, de um livro que eu fiz, que eram projetos que as pessoas me sequestravam e tal. Que eu lembrava, eu ficava lembrando do professor de matemática, do castigo, era uma coisa relacionada ao castigo do professor de matemática, que deixava o menino olhando para a parede um ponto, olhando para a parede na aula, né? E esse menino ficava imaginando esse ponto. Eu fiz isso depois, quando eu, na época jovem, assim, eu lembro de um exercício, rajinichis, que era exatamente ficar andando na direção de um ponto imaginário numa parede. Tem muito a ver com uma coisa oriental, assim, tem muito a ver com a ideia da escritura chinesa, do círculo, de ficar um mês desenhando um círculo, depois um mês desenhando um círculo e um ponto. Tem muito a ver com isso que a gente está vivendo agora, esse isolamento desse, ficar olhando para a parede, olhar para o teto, porque não tem como viver virtualmente o tempo inteiro. Então, você tem que assumir o seu espaço, aquela coisa que você está ali, ou você tem que começar a descobrir pontos mágicos, expressivos, no seu cotidiano, e no seu espaço, nos seus objetos, e em você e dentro de você também. Esse horizonte, essa coisa da paisagem que a gente começou falando, o que está me interessando muito ultimamente é a paisagem interior, que é, de uma certa forma, um deserto. Estavam, assim, eu estou vivendo uma espécie de deserto interior, muito rico em possibilidades de frutificar alguma coisa. Eu não estou conseguindo criar nada, eu estou só observando, meio perdido, tentando me acostumar a essa geografia, a essa paisagem, a esses novos tempos, a essas novas formas de vida, a esses novos pontos que aparecem, esses pontos na parede, porque a gente acha que é um momento de reinvenção mesmo. É, você falou isso, você mandou, eu espero que o pessoal da galeria faça uma edição desse vídeo tão bonito, você mandou, falando disso, respondendo a Aracy, que a Aracy te mandou uma pergunta, não? Imagina, né? Vamos nos inventar, maravilha, não? A mais jovem de todos nós falou essa pergunta, não? Nossa, ela é incrível. A Aracy, eu já viajei com ela pelos Pampas, inclusive, ali fazendo o filme do Limbo, que foi ela que me encomendou. Ela era a primeira a acordar, uma danadinha, assim, botava todo mundo para acordar cedo e fazer tudo, assim, é uma energia, uma capacidade de reinvenção, assim, incrível. Mas, Calma, isso que estávamos falando, que eu acho que muita gente pensa no deserto em termos negativos, não? Claro. Deserto é duro, deserto é fome, deserto é sede, deserto... Mas, finalmente, o deserto é um exercício espiritual, não? Que precisa ser feito, não? A vida, muitas vezes, te empuxa para o deserto, te coloca no deserto, você não está preparado, você tem que lidar com isso, não? Mas, existe esse deserto voluntário, que é essa construção espiritual do deserto, do eremita. Eu sempre tive grande fascinação pelos eremitas. E os eremitas... Não é um acidente, Calma, que quando a gente olha a história da arte, os quadros mais imaginativos do mundo são aqueles que representam eremitas, não? É como se... Na essência de uma imaginação concreta, você, de pronto, de repente, descobre o mundo da imaginação possível, tudo, não? Aqueles quadros dos eremitas... São Antônio, deserto, ou outro. Até aqueles de Velasco estão lindos, com o passarinho, com aquele paisagem maravilhoso. É curioso essa história. Eu acho que é difícil, não? Comunicar a necessidade do deserto, que é um estado interior, e ainda mais agora, cara, que é a realidade política. Vamos falar política no sentido grego, não? Na realidade do mundo como polis, que é o mundo das contaminações felizes e das contaminações dramáticas, de pronto, coloca a gente... Pau! Você fica aí dentro, na caverna do eremita. Pode ser uma casa muito luxuosa, pode ser como o non-vital que está na ilha, não sei, Papua, ou você no Uruguai, ou aqui no seu apartamento. Mas cada um desses a um nível diferente é uma espécie de caverna do eremita. E eu acho que é uma possibilidade de pensar positivamente essa ideia. Não positivamente, positivamente é uma besteira. generativamente. O que engenha esse assunto, não? Ah, claro. Eu acho que tem uma coisa também importante no deserto, que é o sopro, o vento. O vento? O vento, eu acho, Luiz, o grande escultor do planeta, do mundo. Maravilha. E é o sopro que vem desse pulmão, que é o deserto, que leva, que leva, que ele esculpe todo o planeta. E o que a gente está vivendo hoje? Ar. Falta de ar. Todo mundo é um vírus que vai atacar justamente o sopro. Ou seja, a gente não sabe mais lidar com o nosso deserto, com o nosso sopro. E, na verdade, essa coisa do vento e do escultor é um pouco quase como um guia. O vento também tem relação com a loucura, eu sei. Mas eu acho que, como um escultor, é muito interessante, porque ele vai esculpindo tudo. Ele vai tirando areia e jogando para lá. E vai aquele trabalho do Francisales, lindo, da montanha e tal. O vento faz isso o tempo inteiro, relacionado ao tempo e ao vento, essas duas coisas. E o que eu acho interessante é que essa coisa da informação, eu acho que a gente tem que aprender, eu acho que estou numa tentativa de desinformar-me. Totalmente. Desinformar-me, ou seja, em direção a esse deserto, que não é um deserto vazio de informação, obviamente, mas só que a informação, desde que o corte cartesiano do homem e natureza, cultura e natureza, ou seja, e separou-se o homem da natureza, porque a gente é natureza também, obviamente. Totalmente. Totalmente. O que esse momento do mundo hoje está me fazendo pensar para além desse sopro é buscar me informar por outros canais que não através dos canais humanos, simplesmente, mas me informar através de um objeto, de uma... Isso te informa alguma coisa? Um canto de parede te informa alguma coisa? Uma árvore? Um som? Um pássaro? Uma paisagem? Tudo te informa de uma forma diferente. Eu acho que a gente chegou num ponto de limite, de excesso de informação enlouquecida. Totalmente. Totalmente. Que maravilha é isso que você fala. Realmente parece que é o extremo desse corte cartesiano da racionalidade, de separar o homem da natureza. Parece que é o extremo disso. Espera aí. O papai está... Esse é o Otto. Esse é o Otto. O Otto famoso. O Otto. Tudo bom? Vai lá. O pai está aqui ao vivo. Vai lá. É o Lula Kassi. Hã? Luiz Laca-xepou. Não. Luiz Laca-xepou. O que? O que é o presidente? Perguntou se você é o Luiz Laca-xepou, que é o presidente novo eleito do Uruguai. Não, 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 não. Não, fala que não. Meu Deus. Oi, Calma. Mas isso que você está falando é maravilhoso. Eu entendi uma coisa que... Agora, essa história do vento como grande escultor é uma beleza essa imagem, não? Eu te falaria também o vento e o grande poeta. Também. Porque a palavra... Esse vento... A única palavra que eu acredito é essa que tem o aliento, o calor do corpo. Essa palavra que eu estou falando. Pensa na escritura. Escritura é uma palavra que está mutilada, porque não tem voz. Sim. O cara que escreve... Eu, tu, eu. Quando escrevimos, suspendemos a palavra. Está em silêncio. Fazemos um ruído com a caneta ou com o... Taca, 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 não? Mas não tem a palavra. E o sentido... Eu sempre achei que o sentido da poesia era restituir a palavra, restituir a voz para aquela palavra muda, não? A palavra que muda está escrita e você restitui a voz. Mas você só restitui a voz com o vento. Esse vento que sai do corpo, não? Que os nativos chamavam a neuma, não que é o alma, que é a forma. E aí eu entendo essa ideia de informar. Sabe? Eu estava pensando isso aqui. Que chegamos a esse ponto em que esse mundo da hiperinformação são todas as informações que vêm, elas já formatadas. Elas são concretas, são pilulas, são pastilhas de informação ou são enciclopedias de informação. Mas elas carecem de intensidade. Sim. Não tem intensidade. Sim. Eu estou interpretando o teu exercício de desinformação como uma via para encontrar novas intensidades. Essas coisas intensas são objetos, esse assunto aqui, um assunto bonito, não sei, a taça, o vinho, aquele escrito. Cortar um, tirar a meleca. Tudo, 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 tudo. Ah, tudo, tudo, tudo. Aí, sabe, que eu estava olhando teus filmes e estava tentando... Porque eu achava um assunto nesses filmes tuos, que sempre me fascinou e que eu vou te falar disso agora. Eu acho que o olhar desses filmes... Claro, a obra é imensa. Então, tem muitas variações nessa obra. Mas aquilo que a memória minha conserva da maioria dos filmes tuos e das fotos... É um olhar, um olhar que não é um olhar predador. É um olhar aberto, não? E eu li um tempo de um cara que eu gosto muito, que é o Pascal Quignard, que é um francês, não? Que ele fala do tempo, dos siglos, que a mirada, o olhar do mamífero... Levou para se concentrar na pressa, não? Para focar naquela pressa que a mão vai pegar para se alimentar. E, a partir daí, o olhar é um olhar enfocado. Um olhar enfocado que é um olhar do predador, do animal predador e do homem também como animal predador. E eu sempre pensei, Cal, que um dos exercícios mais bonitos da arte moderna e da arte é esse exercício contraintuitivo de voltar para um olhar pré-predador, que não possui, mas que olhe o mundo como se fosse um mundo de massa sem nome, não? Porque, no momento que você é nome aí, livro, já você tomou posição disso com a linguagem, não? E se você faz o exercício de olhar o livro para que ele perda o nome, e então se olhar não pode ser um livro. Eu achei que tinha algo, olhar turnos, filmes que eu gosto, algo disso. E ontem eu achei um assunto do Merleau-Ponty que falava assim, se você quer compreender a linguagem na sua operação originária, você tem que olhar a linguagem como se ele fosse mudo, como se ele fosse um objeto inerte. Olhar esse assunto como se ele fosse mudo. E aí eu comecei a pensar em seguicimentos, em perdas de foco, aperturas de imagem. Olhar, ele fala olhar, olhar como um assunto, como se nós não tivéssemos nunca falado. Olhar a linguagem que nós falamos, como se nós nunca tivéssemos falado. Como se fosse um assunto, ele fala como se a linguagem fosse uma arte muda. Eu acho isso maravilhoso. É, parece um pouco a coisa da infância, parece um pouco da criança antes de aprender a falar. É que isso é o que eu sei. Eu acho que é um momento muito bonito, que as palavras, o sentido das palavras ainda estão moles. Esse é um assunto que você tem muito trabalhado, esse assunto da infância, não? Muito, muito. E essa infância, o que significa isso que você fala agora? E também outra coisa com relação ao Merleau-Ponty que você citou, que eu acho interessante também, é pensar, é uma via de mão dupla, assim, que é, ele fala uma coisa, não é o escultor que esculpe a escultura, é a escultura que esculpe o escultor. É, exatamente. Essa coisa da postura de qualquer artista, de qualquer pessoa diante das coisas, não enquanto o, apenas aquele que é o criador, mas é aquele que vai ser criado pela coisa também. É uma coisa que vai e volta, não é o escultor que esculpe a escultura, é a escultura que esculpe o escultor. Você pode falar isso de qualquer coisa. Enquanto a gente está fazendo algo, essa coisa está nos fazendo também. Talvez por isso ela não seja predatória, igual você começou dizendo. Ela é uma troca, digamos assim. que é o Bergamin, que é esse escritor espanhol, que eu adoro, que escreveu a decadência do analfabetismo. A decadência do analfabetismo. Ele fala, se você cai sobre o pé da letra, você está morto. E os infantes e o povo, ele fala, os infantes e o povo, o povo no sentido do... Ele fala do povo andaluz, que é analfabeto, que canta e tal, o sertanejo. Esses são caras que não estão sometidos pelo pé da letra. O pé da letra ainda não aplastou eles. Não, pode dizer, pode dizer. Não, não, eu acho que esse assunto do... Enfim, a gente precisa do pé da letra também, mas eu acho que quando você tem consciência que a vida, a vida mais viva da linguagem está lá onde ele se produz de corpo a corpo e se desvanense, e onde ele fica como desvanense, que também é uma palavra muito sua, é aí que está o assunto. Eu acho. Eu tenho um personagem do primeiro filme que eu fiz, ele se autodenominava o Mestre dos Mestres, um filme que eu fiz chamado Fim dos Sem Fim. E ele escreveu um livro incrível. Encontramos com ele, ele estava em transe e acabou terminando um livro sobre assuntos variáveis. E ele sempre dizia que ele tem que escrever do jeito que se fala. É isso. Ele é um autodidata total, que só lia o Enciclopédia e Bíblia. Mas era o cara de uma criatividade maravilhosa, sabe? E falar igual, escrever igual fala. E você vê que o Nordeste, os lugares do Brasil, o sertão, onde tem um bolsão da oralidade, a tradição oral é muito forte. E isso tem a ver com, de novo, hoje em dia, a coisa da luz, da eletricidade, que as pessoas conversavam mais, a coisa da oralidade era muito mais... Hoje a gente fica só digitalizando e tal. Eu não gosto muito de falar pelo telefone. Mas a oralidade é tão rica, né? A coisa da língua. É esse sopro, né? É esse alento que sai da boca. E o amigo meu, que é poeta, Antônio Lucas, que tem feito uns encontros com cantadores de flamenco, entrevistou um, um grande cantador de flamenco. Agora eu não me lembro o nome, não. E é um cara super engraçado. Porque o único dinheiro que ele ganhou, a única vez na vida, e o Antônio falava, ah, mas você abriu o contembanco? Nada de contembanco. Está aqui. E eram os dentes todos de ouro. Ele mudou todos os dentes, comprou um dente de ouro, e esse era o contembanco, os dentes de ouro, né? E o Antônio Lucas perguntou para ele um dia, mas seguro que você não lê nada? E ele falou, olha, você canta oral, você aprende a ler, você perde a pronunciação. Aquele que aprende a ler, perde a pronunciação. Exatamente. A pronunciação seria quase assim, a originalidade. É. O errado é que é o certo. É, exatamente. Gal, vamos falar da espera. Eu adorei esse filme, não? Você viu ontem? Eu vi ontem, sim. Você fez em 2018, não? É, já tem dois anos, parece. Dois anos, é. Lancei. Eu acho que o filme está absolutamente proporcional e necessário hoje, não? São essas situações de espera e aquela história daquele menino, aquele menino trans que se transforma, não? Sim. Com esses filmes de super oito que você não sabia que eles tinham, não? Eu acho um assunto extraordinário. E a travessia que aparece, não é? É uma travessia do corpo e também é uma travessia no barco, não? Para revelar aqueles super oitos de cor. E é uma travessia dos corpos também que rodeia. Não sei. Fala um pouco dessa espera, para dar vontade a gente de procurar ser firme, Cal. É um filme que seria tão bom de ser lançado agora, nesse momento. Absolutamente. Está todo mundo vivendo isso no seu dia a dia, esperando, não se sabe o quê. É, exatamente. Mas eu acho... Esse filme foi quase uma inquietação minha, um espanto de começar a perceber que as pessoas não estavam sabendo mais esperar. A ideia da espera, você esperar por alguma coisa, ou seja, o tempo morto, esse tempo morto, o tempo da espera, que dizem ser um tempo morto, as pessoas já colocam o tempo morto, que não serve para nada, numa sociedade militarista como a nossa, as pessoas não conseguem isso. Elas sempre estão fazendo alguma coisa, ou seja, a ideia da contemplação desaparece, a ideia do fazer, do fer niente, do fazer nada e ficar simplesmente observando, aberto a que as coisas aconteçam, não é? E isso, para mim, é muito assustador. Eu acho que é justamente isso que as pessoas vão ser obrigadas agora a exercitar, entendeu? Eu fiz o filme justamente para chamar a atenção de todo mundo para essa nossa incapacidade atual de simplesmente esperar a sua vez, ou de esperar o outro falar, escutar para você falar depois. Coisas básicas, mínimas, que se você pega qualquer manifestação no âmbito privado particular, de uma conversa de Bach, por exemplo, todo mundo falando um em cima do outro, como no golpe da Dilma lá, todo mundo falando ao mesmo tempo, numa coisa maior, você vê que as pessoas não têm mais a... chama-se educação isso, né? É esperar para escutar, escutar. Sempre todo mundo tem uma ânsia, uma necessidade de falar, né? E isso no Uruguai, por exemplo, é interessante, porque aqui tem a coisa do mal, que é um ritual da espera. Então, quando você serva o mate, o outro fala, depois você passa para ele tomar, e ele pula e você fala. Então, no âmbito particular das relações, já isso já está meio... É o país realmente um pouco mais lento, a relação com o tempo é diferente e tal, a cultura é um pouco diferente. Mas, no caso do filme, também o que me motivou a ideia, ou o espanto principal, foi isso. Foi abrir minha geladeira, que eu sempre abria, e ver aqueles rolos de Super 8 que eu tinha filmado há anos e anos e anos. E que eu falei, pô, eu nunca mais revelei esses filmes, essas imagens estão ali esperando para serem vistas. E esse momento do analógico, da espera para ver as imagens ou qualquer coisa, ou espera para ler uma carta ou para falar com alguém, esse momento da espera que acabou, hoje, no mundo instantâneo, virtual, da imagem que está eu e você aqui falando, era para mim muito mágico. Vários dos filmes, dos trabalhos que eu fiz e que filmei, demoravam seis meses para eu ver, esquecia. Às vezes eu até esquecia de coisas que eu havia filmado, para depois ver e isso me impactar ou me espantar de uma outra forma, num segundo momento. É como se eu vivenciasse de uma forma diferente aquilo. Então, essa relação com a imagem do mundo analógico para o mundo virtual era também um outro assunto que eu queria tratar. O desaparecimento da espera para ver, para revelar e ver as imagens. E é um pouco a coisa que eu acho que é um... Pode ser até careta e coisa de que eu estou ficando velho. E eu acho que as gerações são formadas de forma diferente mesmo e tal. Mas eu acho que no mundo tem algum sentido, sabe? Essa relação com o tempo de um certo respeito pelo tempo das coisas, sabe? A mesma coisa quando você dorme, quando você sonha, quando você acorda. E quando você acorda, será que você tem um tempo para você tentar revelar o sonho? Ou você já logo pega o celular e vê as horas ou vê que mensagem tem? E ali já mata o sonho, já mata toda a possível revelação de uma coisa que é a sua paisagem interna que está te informando, né? Eu acho que esse momento que a gente tem agora de poder ficar em casa ou aonde for, quem pode, porque muita gente infelizmente não pode. Exatamente. Mas eu acho assim, tem que ser aproveitado para mudar esse mundo, porque as pessoas estão enlouquecendo. Quando a gente estava falando de normalidade, ontem, sobre o que a gente ia falar, era por causa disso. Eu estava pensando que não vai faltar num eleito hospitalar para a coisa, não vai faltar lugar no manicômio, porque ninguém está acostumado a ficar sozinho. e já está relacionado com o tempo e consigo mesmo de uma forma tão direta e tão... louco dentro disso, eu acho. Totalmente, totalmente. E essa é a ideia que... Sabe que é uma ideologia, uma ideologia que a gente tem, que recebe assim, que o tempo pode ser controlado. Tem, você pode controlar algum tempo, você pode acelerar alguns processos. Mas aquelas que são fundamentais, você não acelera. Você não acelera a chegada do poema, você não acelera. Tem algumas temporalidades que precisam, que a aprendizagem da espera não se esqueça. Porque aí a gente vai perder algo fundamental da condição humana. Quando você vai fundamentalmente para o que acha que você vai... Você precisa entender essas temporalidades que estão além da vontade, que estão além do voluntarismo. Você falou do sonho, você não decide quando você sonha. Está além da vontade. Esse é um assunto voluntário. Mas eu achei interessante que você fale também no vídeo que você mandou para a gente no começo dessa quarentena. Você fala dessa identidade misteriosa, que é o tempo, não? Das partículas mínimas do tempo, não? E sabe, Carl, se a gente lê o que os físicos estão falando, porque todo mundo fala da tecnologia. A tecnologia te fala como esse que nós estamos fazendo agora no tempo real. Eu não acredito no tempo real. Não existe tempo real. São muitas temporalidades. E o tempo real é uma ilusão. Já os físicos entenderam isso faz muito tempo. Diziam Einstein, não? O tempo real é uma ilusão, não? Mas você lê os físicos quânticos, eu não entendo nada disso. Mas estava lendo o Carlo Rovelli, que é mais ou menos um cara que a gente pode entender, ou que eu pude entender. E ele fala, em realidade, no nível mais fundamental, o mundo é uma multidão de eventos que não estão ordenados temporalmente. Não. A ordenação temporal é um assunto, um construto posterior que a gente faz. E então poderia ser, cara, que esse assunto da espera, de voltar para essa temporalidade dilatada, seja também um exercício para esse mundo não ainda ordenado temporalmente. De assuntos que acontecem, não? De mini partículas, temporalidades, de eventos. Depois a gente ordena. Mas a experiência profunda disso não depende da temporalidade cronológica, aquela de primeiro foi isso, depois foi aquilo, aqui eu acelero, aqui vou ir mais rápido, aqui vou ir mais... Não. Não depende das decisões. Depende do estado de entrega, não? Não sei se entrega, não sei se qual seria a palavra. Depende de uma situação. Não sei, esse assunto... E provavelmente essa é a normalidade, que a gente tenta disfraçar com outra normalidade. Normalidade de ter que chegar na hora, vou do traçado, que ele comece a estar, não? Não sei. É, eu acho que essa coisa da normalidade que a gente estava falando, que eu achei curioso, um tema interessante, porque foi... Eu estava falando que eu resolvi parar de fumar, parar de beber um pouco, parar de emagrecer, não sei o quê, confinado e tal. Ou seja, tem uma espécie de uma normalidade que é uma loucura, assim. E a gente, ser humano, sempre gostou e precisou de drogas, no sentido... Drogas no sentido de todo sentido. Todo sentido, sim. Um pouco da realidade e tal. Mas a questão da normalidade, essa volta um pouco para esse cotidiano, para essas pequenas partículas, que são o que compõem pequenas ações mais banais e ordinárias que compõem um dia de uma pessoa ou a vida de uma pessoa. Se você se sente, você vai começando a aproximar de si um pouco. E você vai começando a perceber um pouco a relação com o tempo e a relação... E quem é essa pessoa que estava tão escondida de si? qual é o tempo dessa pessoa que já não é mais, que estava arranhando, sabe? É um tempo... Essa ideia desse tempo, eu acho que ela é fundamental para a vida, sabe? Para você realmente encontrar... Cada um tem um tempo próprio. E aprender também, ou estar em estado... Eu acho muito essa... Eu acredito muito nisso súbito, que acontece súbito. Você não esperava, você não tinha instrumento nenhum para predecir. E esse súbito, provavelmente, coincide com aquilo que você falava, que informa realmente, que não é a informação da troca, quase que mercado técnica da informação, não. Que é aquilo que informa, dá alento, dá forma à vida. E é súbito, um evento que acontece. E depois você imagina uma temporalidade para isso. Mas você, para receber esse súbito, precisa colocar em suspensão aquela temporalidade antes disso. E muitas vezes, esse assunto não tem muita explicação, sabe? A gente não para para fazer determinadas coisas. Tipo assim, você pega o cinema, ir ao cinema, o que o cinema... O tempo do cinema afastou demais do tempo da vida. Eu tento, no filme, na espera, por exemplo, nos meus filmes, eu tento reaproximar o cinema ao tempo real. Ao tempo da vida, ao tempo real. Sim, sim. A gente não vê um filme... Quer dizer, a vida a gente não fala, não dialoga 90 minutos sem parar. Então, amigos, Tarkovsky, Esculpir ao Tempo, a Cláudia... Exatamente, Esculpir ao Tempo, maravilhoso. E o Soguro, óbvio, você fala tanto dele, não? Muito bom. E aí você tem, no cotidiano, no seu dia a dia também, esses tempos e essas ações que, de uma forma ou de outra, às vezes, você não para nunca para prestar atenção nelas ou até para você interagir com elas de uma outra forma. Porque já é tudo tão automatizado na nossa vida que essa pausa e ato, esse grande ato possível da gente viver, você tem que reinventar seu cotidiano. Isso já é uma grande coisa. Reinventar o seu tempo, né? Você pode passar horas fazendo alguma coisa que você nunca faria de uma outra forma. E você, com certeza, vai descobrir não só a coisa, mas você do lado de lá de uma forma diferente. Você com relação a isso. Porque tudo é nos levar do tempo inteiro a acelerar, 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 acelerar o ritmo das coisas. E essa parada brusca, eu acho que ela é tão... Tem que dar em alguma coisa, não é possível. assim. A pessoa vai ser bastante pessimista com o ser humano. Eu acho que esse momento que a gente está vivendo eu acho que é curioso. Cal, aí estou olhando nas nossas imagens a confirmação do fato que o tempo, as nossas temporalidades são diferentes. Porque o dia está caindo aí no Uruguai, está ficando mais oscuro, não? Tá, tá. Acendeu-se uma luz. E aqui ainda está claro, não? Você está entrando no momento vesperal, que é esse momento que o Gaia falava. Que lindo, porque as coisas innecesárias sumem na sombra e só ficam aquelas que são verdadeiramente necessárias, não? Você olha esse momento leticiário e tal e tal. Mas aí, porque esse Instagram maluco vai nos cortar em seis minutos. Eu queria te deixar a palavra da fim. Eu encontrei uma frase que eu acho que é do Existo, daquela extravagância amazônica cartesiana, não? É. Que aparece aí como é Serga no livro Tu. Que espécie de lugar é este que nos pergunta onde estamos? É demais essa frase. É incrível. É incrível isso. É isso. Isso é Paulo Leminski imaginando René Descartes na nossa loucura tropicana. É o tropicalismo e o concretismo brasileiro na cabeça louca do Paulo Leminski. Porque ele se chamava a pororoca, né? A pororoca é o encontro do concretismo, que ele começou o concretista, o Lenin, com o tropicalismo. Mas é linda, né? Que lugar é este que nos pergunta aonde estamos? É uma ótima frase para terminar o assunto e para deixar com as pessoas. Porque é isso que a gente está vivendo hoje em dia. Não só o tempo, mas o espaço também. Totalmente. O confinamento é a relação com o espaço. É a relação com o canto da parede, com o Silvio Meirelles, por exemplo, do canto da parede, ou debaixo da mesa, ou com o fazer, e não só com o lugar, mas com os pequenos atos, escovar os dentes, sei lá, fazer comida, relação com com os alimentos, relação com a natureza, se for o caso, se puder, seria melhor, porque eu acho que a natureza, agora, ela é fundamental. Quem puder entrar e tentar trocar o máximo possível, porque ela, eu acho que é a grande, é a que vai realmente a grande informadora, a que vai formatar de novo. A única possibilidade da gente reformatar, dar um reset, eu acho que é nos assumindo enquanto natureza, de novo. Totalmente. Isso é maravilhoso. Eu acho que isso é fundamental. Maravilha. E aí, sim, que lugar é esse que nos pergunta onde estamos? É isso. isso é maravilha, você está a antinormalidade, você está doidão, não é? Que lugar que eu estou? Você está ciumando na escuridade, Carl, então? Eu estou. Deu um fade natural, está vendo? Chique demais. nem precisei de câmera em cima, nem de técnico, nem de nada, está vendo? É a natureza que tem um fade. Bom, bom, querido, que maravilha, que privilégio falar contigo. Ah, eu adorei também, Luiz, foi um privilégio. Vou ver se você desligar esse aparato aqui, não sei se vou desligar agora, tá? Desliga. Um beijo. tchau para todos, até a próxima, tchau, tchau. Tchau. Tchau.